E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, e olha quem apareceu! Mestre Waldir! Mestre da hora! E aí mestre, como é que tá? Tá sumido? Dá um alô pra galera aí? E aí galera, como vocês estão? Tá bem? Estamos na hora de novo, hein? Tá sumido, mestre? Vamos fazer um projetinho aí, o passarote vai filmar. Aí sim! Galera, o Mestre Waldir, a gente já fez alguns vídeos juntos, inclusive no início do canal. Esse cara aqui me ajudou muito. Waldir, você sabe que é gratidão sempre, né? Nós é irmã, pô. Até hoje a gente sempre faz as coisinhas juntos aí, galera. É, faz. O nicho dele é outro, tá? Eu conversei com ele antes, lembra, Waldir? Que eu cheguei lá e falei, Waldir, o canal tá tomando outros caminhos, né? Outras proporções, não dá pra gente continuar. Mas, graças a Deus, ele continuou, eu tô no meu caminho e deu certo. E ele também tá dando certo. E o bicho aí, eu me arreio, como vocês já sabem. Os mais antigos aí do canal sabem, né, Waldir? É, ou se sabe, ou se sabe. Chega aí, vamos ver o que você vai inventar aqui. Fala aí pra galera. Nós vamos pegar essa polia aqui, tirar uma, que não vai precisar só de uma parte. Vai tirar um canal. É, vai tirar um canal, isso. Aham. Aí vamos pôr aqui. Coloca essa polia aí, nesse cestinho. Que é rospeado. Aham, vamos fazer a rosca. E nós vamos fazer um desengrosso dela pra quem tem dificuldade pra comprar um desengrosso que tá muito caro. Aí você faz baratinho. Aqui você vai fazer um desengrosso pra as madeirinhas pequenas, coisa de artesanato, né? De oito milímetros, oito centímetros pra trás. Entendi. Nessa medida aqui, ó. Seis, de oito pra trás. Entendi. Legal. Aí nós vamos ajudar quem tá precisando de... Olha aí, galera. Vai dar uma ajuda pra quem tem uma dessa aí parada, né? É. O mestre, o mestre Waldir, como é conhecido. Mestre Waldir. Gente, já começou com as gambiarras. O que a gente vai fazer? Como ele falou, né? Eu vou fazer... Ô, Waldir, aqui é a rosca direita, normal, né? É, é normal. E não dispara-fusa, não? Porque ela gira ao contrário. Depende do sentido de giro lá do motor, hein? É, ela vai apertar. Ela vai girar assim, ó. Isso, ó. Olha só como é que tá. Olha só aqui, ó. Ela vai girar assim. Então aqui aperta. É, ela vai fazer isso e vai apertar mais. Entendi. Entendeu? É, tem que ter cuidado isso aí, Waldir. É, porque se fosse esquerda, ela folgava. Entendi. Então fechou. Aqui, galera, é rápido, né? Um serviçoinho rápido. Eu vou prender aqui. Torar aqui no meio, né, Waldir? Vou torar aqui. Torar aí no meio. Torar no meio. Torar no meio. Vou torar no meio aqui, galera. Fazer o furo, passar a rosca e o bradol que tá latindo e virar no saci ali. E o mestre Waldir também trouxe outra gambiarra. Pega a chavetinha ali, Waldir, pra nós mostrar pra galera. Ó, ele trouxe essa outra coisa aqui. O que que ele quis aí que eu fizesse? Que eu vou fazer, né? Eu vou... Ele quer que eu faça um rasguinho de chaveta aqui. E quer que eu abra esse furo pra 16. Ele tá com 14. Só que é meio complicado do jeito que tá aqui. Porque já tá o furo pronto pra fazer a chaveta. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um alumínio. Embuxar aqui. Fazer um furinho de centro. Fazer um furinho nessa medida aqui da chaveta. Cês vão ver. Cês vão ver. Não vou adiantar a situação, não. Cês vão ver. Eu preciso abrir aqui e fazer a chaveta. Daqui a pouco cês veem o resultado. Bora botar torando aqui agora, galera. Eu vou botar essa polia aqui, na verdade. Essa polia vai vir do motor. A transmissão. Quando o motor é de baixa, é o único que eu tenho lá que vai dar certo aqui. Aí, na verdade, o motor é de baixa. Você tem que colocar uma polia maior no motor. Ah, é aumentar a velocidade. Entendi. De três mil, ele vai pra seis mil. Legal. Top. Bora torar, então? Vamos usinar que o pessoal quer ver o cavaco. O torninho cuspindo cavaco, Valdir. Bora botar torada. Primeiro eu vou fazer esse aqui, gente. Eu vou torar no meio aqui, como diz o mestre Valdir. Bom, rapaziada. Eu vou dar um passinho aqui na face e dar um passinho no diâmetro, só pra mim ter uma referência. Tá? Como ela tá bruta. Eu vou dar um passinho no diâmetro. Vou dar um passinho no diâmetro. Só pra ter uma referência, galera. Bom, gente. Preparei aqui já o mandril. Vou colocar só uma broquinha de centro. Vou fazer um furo. Uma broca de oito milímetros. Pra passar o macho M10, tá? 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 Tá aqui, galera. É o furo de centro, ó. É pra quando você for fazer um furo, você tem uma referência. Pra o furo não sair torto. Se você mandar a broca direta aí, ela vai tipo flamblando assim, ó. Por isso que tem que ter um furinho de centro. Como aqui é alumínio, eu vou passar já a broca direto na medida. Tá? Rapaziada, ó. Eu tô usando esse óleo aqui. Tá vendo aqui, ó. É fluido de corte para alumínio. Beleza? 500ml. A marca Machão. A L, né? Serve pra frezar, usinar, cortar. Tá vendo aqui, ó. Então, tem lá na loja do mecânico, gente. É só entrar no site da loja do mecânico. Tá? E vocês encontram lá. Bota torando lá. Esse óleo aqui, ó. É top, gente. Pra esse tipo de usinagem. Ele não deixa empastar. Então, ó. Você joga um pouquinho aqui, ó. Ó. E vai furando, ó. Joga na broca, joga no furo. Meu, é top pra esse tipo de serviço, ó. O cavaco sai, mas sai liso, ó. Ó. É próprio pra esse tipo de serviço. Ele fura, preza, torneia e encerra. Olha que legal, ó. Vocês observam que não cria pasta. Ela não empasta na broca. Se você furar sem esse óleo, a broca fica toda empastada. Por causa do alumínio. Ó. Vou furar já direto, gente. Mais um pouquinho. Pronto. Agora eu vou fazer a rosca. Ela não empasta, tá vendo? Não empasta. Principalmente dos cortes, ó. Acho que dá pra vocês verem aí direitinho, né? Tá vendo? Então usando esse óleo é o próprio. Óleo próprio pra isso, gente. Fluido de corte para alumínio. Furar, atornear, frezar e serrar. Esse é o óleo. Vai lá no site da loja do mecânico. Tem um link aí na descrição. E ainda você pode comprar usando o cupom de desconto, que é Passarote, tá? Ó, rapaziada. Eu coloquei o macho aqui agora. Vou jogar um óleo aqui. Depois eu faço na mão o restante. Ó. Apesar que já dá pra ir até o final, hein? Olha aí, galera. Tá pronto, hein? Agora eu vou tirar esse macho aqui, ó. Pra vocês verem a qualidade desse produto, ó. Usando o macho, ó. Olha o cavaquinho de alumínio soltinho, ó. Tá vendo? Fica perfeito, macho. Ele não empasta. Então você pode fazer direto, ó. Eu recomendo, galera. Eu uso e recomendo, tá? Esse aqui, ó. Bom, rapaziada. Agora é a hora de torar no meio. Vamos torar no meio agora, ó. Eu acho que eu vou torar no meio pelo outro lado. Como ela já tá pronta, eu vou torar por aqui, ó. Eu vou virar ela aqui. Aqui fica mais presa, mais firme. Vamos lá. Aê! Torou, mestre. Torou no meio. Bom, rapaziada. Tá pronto aqui, ó. Era o que o mestre queria. Era isso. Tá? Top. Ó, quem quiser comprar, gente, o produto, pode comprar que eu recomendo, tá? Pra alumínio é top. Aqui, rapaziada. Eu vou mudar o esqueminha aqui. Por quê? Porque ele não tem batedor, não tem batente. Ele tá... Você rosqueia. Aí ela, tipo, bate no filejo da rosca, né? Aí dá uma puladinha. Aí eu vou fazer um esqueminha aqui pra ficar um batente zeradinho. Vocês vão ver aí, ó. Aqui, rapaziada. Ó, eu fiz o rebaixinho e fiz o rebaixinho lá no furo. Vocês vão ver qual que é a ideia aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, rapaziada. O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um rebaixo no furo e fiz outro rebaixo no externo. Ele vai entrar aqui e vai bater lá no rolamento, ó. Entendeu? Aí o rolamento aqui vai ser, tipo, batente pra ele. E eu dava impressão que esse rechinho tava meio empenado. Tá vendo? Dá impressão que tá meio empenado, Valdinho. Uhum. Não sei, não. Entrava aí. Vamos ver se ele consegue chegar, se nós conseguimos chegar até o rolamento. Trava aí. Vai. Parafusar aqui, ó. Acho que encostou, né? Acho que encostou. Solta aí. Segura aí. Ó. Tá bom. Tá. Vamos lá. Sério? Parece que ele tá um pouquinho fora. Tá vendo? Parece que é o eixo. Uhum. Mas tá bom. Mas tá bom. Ó, não foi quase nada de rosca, hein, Valdinho. Mas a ideia é essa, galera. Tá vendo? Foi pouca rosca. Importante aqui, ó. Hã? Importante que ele vai fazer, vai girar, vai apertar esse caso que ele enfogava. É. Ele não enfoga. Ele gira assim, ó. Ó. Tem que botar o sentido de giz certinho, ó. É, pô. Ele vai pegar e virar. Já era rosca normal, do eixo mesmo, né? Já era rosca normal. Qualquer coisa, se você quiser, dá um parafusinho aqui, sei lá, sem cabeça, não, né? Não. Precisa não. Só de apertar aí. Então, beleza. Gente, do mestre Valdir, eu não duvido não. Porque o homem é mestre mesmo. Não é à toa que o apelido é mestre. Tá indo aqui, galera. Aí, ó. Tá indo. Ia pro lixo, ó. Sem nada. Ia pro lixo. Não, vamos mudar a mecânica dela. Não, vamos... Aí vocês vão ver aí. Em breve, não, não, vamos mostrar. No final do vídeo eu vou mostrar ela funcionando já. Em breve vocês vão ver. Aí sim. Ela vai trabalhar. Bom, rapaziada. Agora eu vou fazer uma buchinha pra colocar aqui. Fazer um furinho. Pra gente fazer o rasguinho de chaveta e o furo que ele quer. Beleza? Olha só, rapaziada. Já coloquei o pinguelinho aqui, ó. Agora eu vou facear. Fazer um rainho de furação. Pra fazer o furo, tá? O rasgo da chaveta. Olha só. Tá no centro certinho, ó. Agora eu vou facear aí. Aí, rapaziada. Olha o jeito que ficou aqui, ó. Tá? Agora eu vou fazer um rainho de furação. Fazer um furinho de fora a fora. Que vai ser onde vai encaixar a chaveta. Tá? Gente, eu tava vendo aqui, ó. Se vocês observarem, ela deu uma trinca aqui, ó. Deu uma trinca aqui e uma trinca lá. Não sei se foi na hora que eu encaixei aqui. Que eu bati. O mestre Valdir falou pra deixar assim. Depois nós arrumamos outro, né, Valdir? É. Não deixar assim. Pra não perder o vídeo, né, gente? Porque... Vocês tá ligado que às vezes acontecem essas coisas. Eu acho que eu deixei muito justo aqui. Na hora de bater, é muito frágil essa polia. Aí ela trincou aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer com essa mesmo, já que... Começamos, né, Valdir? É. Aí ele vai botar lá pra testar. E depois vai arrumar outra dessa. Aí eu faço de novo esse mesmo trampinho aqui. É coisinha rápida, gente. Isso aqui é rapidinho. Tá? Aí nesse caso, esse rebaixo que eu fiz. Rebaixo não. Esse taruvinho que eu fiz pra encaixar aqui. Era pra ter deixado um pouquinho mais justinho. Isso aí é pra vocês verem que acontecem essas coisas, gente. Ó a trinca aí. Ele vai só testar lá. Depois ele vai trocar, né, Valdir? É isso aí. Ele tá namorando o bichinho aqui. O outro ficou bom. Agora essa aqui a gente vai arrumar ela. Beleza? Viu? Olha só, rapaziada. Tá vendo aqui, ó. O rasguinho da chaveta. Ficou perfeito. Tá? Tá vendo? Encaixou certinho aqui. Encaixou certinho. Galera, o único detalhe foi o... Deu essa trincada. Essa aqui já tava, ó. Essa aqui é uma trinca velha. Essa aqui trincou, acredito, na hora que eu tava batendo. Só que aí o Valdir vai fazer o teste lá. Ver se vai funcionar certinho. E depois eu faço outra dessa pra ele. Quando arrumar outra. Aqui, gente, na verdade, ó. Essa máquina quebrou. Aqui era o motorzinho dela. Aí ele só o quê? Fez o quê? Tirou isso aqui. Vai isolar. Vai tá morto. E vai botar um motor emétrico aqui, ó. Que vai fazer girar a... Os rebolos aqui. Vai ser o motorzinho elétrico. Mas essa polia tá muito fuleirinha, viu, Valdir? Nós vamos ter que mudar depois. Promete que vai trazer aí depois outra? Opa. Trazer uma mais forte. Ou então mesmo quando eu for num ferro velho, alguma coisa, eu vejo se acha. Beleza? O propósito do... É esse o propósito, né? Mudar esse sistema pra não perder essa planha. E até ideia pra outras pessoas também, ó. É, exatamente. E cestinha aqui pode até tirar, né, Valdir? Esse mancalzinho aqui. Hoje eu tiro. Beleza, galera? Então é isso aí, ó. A ideia é não perder isso aqui. Eu vou... Tô até pensando em fazer uma pra mim, pequenininha. Gostei, Valdir. Vai querer fazer uma assim, ó. É assim. Só pra passar as coisinhas aqui, ó. Pra ir planilhando na mão mesmo. Um desempenho. É tipo uma planilhinha mesmo. Desempenho. Desempenho, né? Legal, viu? Desempenho nas madeiras, parceiro. Bom. Top. Olha o mestre aí. Bom, gente. Já chegamos aqui na oficina do mestre. E aí, mestre? Vamos olhar a máquina? Já montou? Já tá montando. O mestre Valdir já fez a montagem, gente. Já montei ela no lugar. Já montou no lugar. É essa aqui? Aquela lá? É ela. Gente do céu. Olha só pra isso. Dá pra ter um motorzão. Aqui a parte que a gente fez, ó. Aquela polia. A furação. E aquela outra, Valdir? Que tava meio trincadinha. Não mexeu, não? O trinco tá aí, ó. Tem que tá aí, mas ela tá boa. Tá boa, né? Depois, quando se quebrar um dia, nós faz outra de novo. Faz outra furação. Então, galera. Isso aqui, ó. É a engenharia do mestre Valdir. Tava praticamente perdida essa máquina. E o homem conseguiu adaptar um motor aí, ó. Com a correia. E fez a toda a estrutura. Vamos ligar ela pra ver? Pode ligar? Vamos ver. Olha só, gente. Passa a madeira aí, só pra nós ver. Hã? Vamos procurar uma madeira. Então, Jorge, esse tipo de máquina aí é pra... Você sabe que com a plana de desengraçadeira é muito cara, né? Aham. É muito cara. É. Aí tem gente que tem condições e tem gente que não tem. Aham. E tem vontade de fazer os artesanatos. E tem precisão de madeira de medida específica. Então, ela deixa na medida e faz a mesma coisa que uma grande faz mais a espessura aqui. Essa aí você arrumou aonde? Foi em ferro velho? Foi jogada no ferro velho. Ah, sério, bicho? Tá vendo, galera? Tava jogada. Não prestava mais. Você vê que não tava funcionando e não adaptou aí pra... Da hora, hein? Vamos passar a madeirinha aqui. É o encaixezinho dela, ó. Pra vocês observarem, ó. Passa por aqui a madeira. Certinho. Agora eu não sei... Ela passa aqui e sai lá ou passa de lá pra cá? É, é. De lá pra cá? Não. Ela passa daí pra lá. Daqui pra lá. Beleza. Vamos ver aí, gente. Deixa eu pegar uma madeira. Na hora. Oi, gente. O Valdir já arrumou uma madeirinha aqui, ó. Essa aqui. Ele vai aplanar ela. Tem regulagem tudo de altura, né, Valdir? Tem recurso aqui, ó. Hã? Mostra aqui por debaixo. Olha. Olha lá, vandinha lá. Aperta e folga. Ela levanta. Legal, hein? Ela levanta e abaixa. Da hora, hein? Vamos lá passar, então? Na verdade, não é a prancha que levanta. É essa mesa. É essa mesinha aqui. Entendi. E o guia, né? É o guia. Vamos lá ver, então. Vamos ver se a bicha vai sair... Vai sair zerada mesmo. E aí você regula mais um pouquinho. E aí você regula mais um pouquinho. Ó, já tá... Aqui já tá normalizando, ó. Aí você regula mais uma carinha. Não é aquela coisa bruta, né? E aí? Ó, tá vendo? É porque a madeira é fina demais, tá vendo? Muito fina, né? Aí nós vamos pra nós aplanhar pra ela ficar bacaninha. Sem essas mostras, o que é que você faz? Ela já chegou no limite, a regulagem. A regulagem chegou no limite. Aí você põe uma outra madeirinha já planeada. Ah. Põe aqui pra calçar, ó. Pra calçar. Pra calçar ela. E aí você termina de aplanhar. Tu vai ficar... Se fosse uma madeirinha mais grossa, dava, né? Pra passar de boa. É. Depois... Vamos ver aqui, gente. E agora ela já... Ela já vai deixar... Lisa. Lisa. Vamos lá. Vem aí que eu vou puxar ela daqui, pra nós ver já... Com exclusividade. Vamos lá. oi 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 tem que dar mais uma regulação tem que sair isso aqui tem que sair né vai regular só mais um pouquinho para ver mas como é um serviço para artesanato não é bom dia assim não é uma máquina que é só que sai material rapaz pode as facas não tá cega não não acabou tá lisinha gente já prendeu vamos prender o outro lado tá mais bem vamos só porque aí nós já tem uma noção já e como ela tá mesmo eu acho que tem que regular também aqui a gente já vê, já melhorou passar mais uma, mas já dá pra ver vamos ver Valdir, ó aqui, aquele lado que tava feio ó, ó que que tá, como tá bonito e a espessura dela, como que fica? tá fininha, igualzinha, aqui Valdir, não ficou bom o que eu tava pensando, dá pra melhorar ainda, botar um rebolo na parte de cima, pra você não ficar forçando muito, entendeu? tinha que ser um rebolinho, pra não ser essa madeira ó, que ele colocou uma madeira aqui ó, essa madeira é justamente pra dar o apoio eu sei, mas se botar um rebolo, uns rolamentos aí na ponta, pode ser, entendeu? é porque desse jeito eu tô vendo que você tá forçando na hora de puxar ele trava um pouquinho, dá pra melhorar, mas tá dez aqui era mais pra mostrar o trampo aqui e a engenharia dele, galera, tá top ó, alinhamento, perfeito, perfeita a espessura, tá vendo? porque na verdade, ó, ela gosta de passar madeira nesse tom aqui, ó ó, o som dela, o básico dela é esse aqui, ó dessa grossura aí ó, fica... isso aqui você passou nela? sete por sete, passei nela ó, passou nela, galera, tá vendo? ó, ó, que luxo da hora não, ficou dez maquininha tá top valeu Mestre por tá brilhantando aí nossos vídeos e até a próxima, viu Mestre? até a próxima prepara mais engenhoca e não esqueça de deixar o like aí no pacarote prepara mais engenhoca pra nós mostrar aqui pra galera vamos fazer mais uma valeu, tamo junto